Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, o investidor perdeu 145 mil reais porque ele acabou comprando uma carteira adulterada, tá? Então é possível acontecer isso com você, é bem plausível essa situação, porque muitas vezes a gente vê olha como tá barato isso daqui, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Bom, então antes de tudo vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você nos apoia bastante aqui nesse trabalho e na descrição você vai encontrar também o link referente ao robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecê-lo, uma outra alternativa aí pra você ganhar dinheiro com criptomoedas Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, tá? Então o jovem gafanhoto fez a compra aí da sua cold wallet, né? Então existem dois tipos de carteira, você tem carteiras como por exemplo a MetaMask, né? Que é essa daqui, você baixa como uma extensão do seu navegador Só que qual o problema da MetaMask, né? Das carteiras de navegador ou das carteiras online? Primeiro, se é uma carteira via extensão ou via aplicativo e está no seu computador e o seu computador tem acesso à internet, você tem um sério problema Isso porque as palavras de segurança uma hora podem aparecer na sua tela, né? E elas vão aparecer na sua tela Se você começar a criar uma MetaMask aqui, eu tenho tutoriais a respeito disso Na hora da criação as palavras de segurança estão lá aparecendo Então, por consequência, se as palavras aparecem Pode ter um spyware no seu computador Que é um tipo de vírus que ele serve para capturar Fazer capturas frequentes da sua tela Ou um tipo de gravação Para encaminhar isso para um possível hacker Existem ainda outros tipos de spyware Que eles identificam quando existem sequências Existem sequências de palavras que são utilizadas em carteiras de criptomoedas Então, você vai lá, cria seu acesso à criptomoeda Cria sua senha E no fim das contas, um hacker vai e faz a recuperação com a sua carteira Tem, inclusive, o meu amigo Rodrigo Do canal Grana no Bolso Ele simplesmente criou uma carteira E alguns anos depois Não foi a MetaMask, foi uma outra, tá? Alguns anos depois, ele foi hackeado E assim, ele tomou no máximo cuidado Para não acessar nenhum tipo de coisa ruim Porcaria, nem nada E a única vez que a carteira dele O código da carteira Apareceu na tela Foi no dia que ele criou Ele nunca mais resetou aquela carteira Nunca precisou das palavras Ele apenas pegou aquelas palavras Apareceu na tela, ele imprimiu E pronto, apagou Mas o que aconteceu? Aquilo ficou capturado em algum lugar E alguns anos depois, utilizaram E aliás, mesmo a pessoa que ela acessa Algum tipo de site Que apareceu vírus no computador Mesmo que a pessoa consiga Até certo ponto O acesso à sua senha Ainda vai faltar o segundo fator de autenticação Que é o Google Authenticator Que é o Alt Enfim, então Ela diretamente não vai conseguir Acessar a sua carteira Isso é uma carteira via extensão Então, assim E aliás, mesmo que ela consiga a sua senha Para você instalar a carteira Em um novo navegador Que nunca foi utilizado Ainda assim, você precisa De uma Você precisa de uma Das palavras de segurança E quando você tem uma Code Wallet Como por exemplo Essa daqui é a Trezor One A Trezor One Ela é uma carteira Que Ela é touch, tem até linha e tal E tem algumas versões que não são touch A Trezor T Tem a Ledger Que também não é touch Enfim, mas As palavras vão aparecer Tudo aqui na tela E se você precisar Resetar uma carteira Você reseta Inserindo as palavras Aqui na própria Trezor Você conecta Isso no seu Computador Põe o cabinho Ela liga aqui Eu falei Trezor One Essa daqui Então é a Trezor T Enfim É uma Trezor aí E daí Como você pode ver aqui Então eu ponho minha senha Acesso E já era Entende? E não tem como alguém hackear isso Só que É que tá Quando você Compra essa bichinha aqui Vem um selinho Aqui embaixo Fechando E esse selinho É daqueles que você não consegue arrancar Sem Você Danificá-lo Você não consegue abrir ele Com uma pinça Ou alguma coisa assim Já é um tipo de papel feito pra isso Mas ainda que alguém abra E você precisa ter acesso a essa parte aqui Pra abrir a carteira Ainda que alguém abra E conseguisse Mexer nisso Você ainda tem formas De conseguir comprar isso De uma maneira Um pouco mais segura Que é através dos revendedores oficiais Só que você encontra esse bichinho aqui Vendendo no Mercado Livre Em vários sites aí Que Você não precisa de nenhum tipo de homologação De autorização Pra vender Você vai lá Compra nos Estados Unidos Compra na Europa Compra em algum lugar E vende aqui no Brasil Entende? Então Eu sei que aqui no Brasil Tem a Cripto BR Não tô fazendo comercial pros caras não Mas Tem a Cripto BR Eu tenho até um link de afiliado aqui Mas Eu acredito que já tá desativado Tá? Mas enfim É... Na época que eu vendia coisa aqui Na plataforma deles Mas É... Eles vendem isso daqui Tá? E eu nunca fiquei sabendo de um caso De Cripto... De carteira Que Vendesse aqui na Na Cripto BR Que tivesse dado algum pau Né? Que tivesse dado algum tipo de problema Aqui E já Né? Você comprando por fora Você fica suscetível a isso Daí o que aconteceu? Tiozão foi lá Comprou por fora Né? E deu pau Ó O cara perdeu 145 mil reais Foi roubado de forma Misteriosa E o que acontece? É... Ele ainda tem aí o... É... Rolou uma análise, né? No computador dele Por especialistas Da empresa Casper Sky Enfim E... Olha Os analistas não informaram Qual era o modelo da carteira As mais populares São a Thresled Mas notaram que Embora o dispositivo Fosse idêntico ao original Apresentava sinais De adulteração Maliciosa No seu interior Então O pessoal Abriu isso daqui E mexeu Veio Com Uma... É... Veio com alguma Adulteração Dentro da carteira Dentro da própria Carteira E só pra você ter ideia Que de fato Foi a carteira mesmo Que tava adulterada É... É que os caras Abriram E viram Que ao invés de ter A... 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 A carteira soldada Por ultrassom Eu nem sei Que parada é isso A... A carteira tava colada Com fita dupla face E cola Tava cheia de cola E fita dupla face Por dentro E daí Como que foi o mecanismo Eles criaram É... Colocaram um dispositivo Na carteira Que as frases Que seriam geradas Ali Seriam Obrigatoriamente Uma sequência Dentre 20 Alternativas Que eles mesmos Haviam criado Então Mesmo que a pessoa Gerasse uma frase Depois gerasse outra Depois gerasse outra Provavelmente a pessoa Não ia gerar 20 carteiras E daí O que aconteceu? Eles ficam o tempo todo Consultando pra ver Se uma dessas carteiras Aí foi usada Eles ficam toda hora Resetando A carteira A distância Pra ver se uma foi usada Enfim Daí o cara Se lascou Numa dessa Então assim Cara Até isso aqui Se você tiver oportunidade De ter mais de um É melhor Tá? Em mais de um modelo diferente Conta em corretora De criptomoedas Se for pra ter Tem mais De uma conta Não tenha tudo Em uma corretora só Ah eu opero Não sei o que Tenta fazer operação Entre duas corretoras Se você tem oportunidade De fazer isso Por que não fazer? Então Ah eu tenho carteira De navegador Só porque é muito caro Então tenha mais de uma Cria uma pelo celular Cria outra pelo computador Enfim Porque Se você colocar Todo seu dinheiro Em um único lugar A possibilidade De você perder isso É maior Tá? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E antes de ir embora Por favor Deixa aquele like maravilhoso Até mais E antes de ir embora